Vamos escutar algumas parlendas. Corre com tia na casa da tia, corre se pó na casa da avó. Lensinho na mão, caiu no chão, moça bonita do meu coração. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Chuva e sol, casamento de espanhol. Sol e chuva, casamento de viúva. Unidunité, salamé mingué. Um sorvete coloré, o escolhido foi você. Tá com frio? Toma banho no rio. Tá com calor? Toma banho de regador. O macaco foi à feira, não teve o que comprar. Comprou uma cadeira pra comadre se sentar. A cadeira esborrachou. Coitada da comadre, foi parar no corredor. Folclore, f-o-l-c, l-o-r-e, folclore, f-o-l-c, l-o-r-e, folclore, f-o-l-c, l-o-r-e.